A paz que Deus abençoe, a paz do Senhor que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão, que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a unção do Altíssimo, que muda, que transforma, que abençoa a sua vida. Eu tenho certeza que Deus hoje vai tocar na sua vida de uma forma poderosa, vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Hoje é a quarta oração contra a inveja. Hoje eu tenho certeza que Deus vai fazer cair por terra todo o mal que estiver sobre a sua vida. Que estiver sobre os seus caminhos. Existe um mal chamado inveja, que é pior que tudo. A inveja é a podridão dos ossos. Eu sempre falo isso. Porque a inveja consegue estragar tudo. A inveja consegue estragar com tudo. Estragar com relacionamento, casamento, estragar com a vida financeira, com a saúde. E é por isso que nós estamos numa campanha muito forte essa semana. Serão sete dias de oração para que Deus quebre essa maldição chamada inveja da sua vida, dos seus caminhos. Para que Deus possa mudar a tua história. Eu tenho certeza que depois que esse mal cair por terra, muita coisa na tua vida vai mudar. Muita coisa na sua vida vai se transformar. Porque você está debaixo de oração. Não se esqueça disso. Olha aqui a coluna. Olha a coluna aqui de oração. Você está vendo? Todos esses papéis aqui, ó. São fotografias de palma da mão. São muitas. Mas é muito mesmo. Nós estamos 120 dias de oração. Num propósito até o final do ano. Essa campanha aqui que você está vendo. Essa campanha só vai terminar na virada de ano. Que nós estaremos em oração por você. E eu tenho certeza que o poder do Altíssimo vai mudar a tua história. Vai fazer chegar na tua mão aquilo que você tanto deseja. Porque é pra isso que estamos orando. Para que chegue nas suas mãos aquilo que você quer. Está aqui, ó. O pedido que as pessoas me mandaram ontem à noite. E hoje eu já vou colocar aqui. Eu faço questão de colocar no azeite ao vivo. Ao vivo. Pra você ver que nós levamos a sério o propósito que fazemos. Está aqui. Estão todas aqui. As mãos. O voto das mãos que você fez. Olha aqui, ó. Está vendo? Estou colocando no azeite. Porque estarei em oração por você. Esse mal será quebrado. Será desfeito. Será arrancado da tua vida. Eu creio. Declaro. Determino em nome do Senhor Jesus. Olha aqui. Bispo, como é que eu faço pra participar? Eu quero participar. Pega o meu WhatsApp. Tira a foto da palma da sua mão. Mais ou menos assim, ó. E manda pra mim. Manda pro meu WhatsApp. Eu vou imprimir e vou recortar. E vou incluir aqui na coluna de oração. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer chegar nas tuas mãos. Aquilo que você tanto quer. Aquilo que você tanto deseja. Bispo, qual o voto que eu tenho que fazer? Primeiro voto é você participar das orações comigo. Até o final do ano. Todos os dias até o final do ano. Eu estarei na live todos os dias até o final do ano. 120 dias de oração. Para que Deus faça chegar nas tuas mãos aquilo que você deseja. A gente tem que ter propósito. A gente tem que ter propósito. O homem, a pessoa sem propósito, desfere socos ao vento. Nós temos que ter propósito. O problema de uma pessoa, de muita gente, é que ela não tem propósito. Ela não sabe onde ela quer chegar. Ela não sabe fazer um propósito com Deus e cumprir. Por isso que as coisas não acontecem. Sabe aquela pessoa imediatista? Tem muita gente assim. Que quer para ontem. Aí você sabe o que vai acontecer? Vai surgir na tua vida Pessoas que vão te enganar, te iludir. Falsos profetas Que vão dizer para você Vão extorquir você Dizendo que você Que a tua bênção vai acontecer para ontem. Fazendo promessas vazias para você Aqui eu não faço promessas vazias Aqui eu não estou mentindo para você Eu estou falando que você vai alcançar a sua vitória Você vai Mas é com luta É com esforço A palavra nos ensina isso Somente os que se esforçam se apoderarão dele O reino de Deus é tomado por esforço Então tem que haver esforço A pessoa tem que pagar o preço O que vem de Deus não vem assim e tão fácil E aliás Nada que é bom vem fácil O que é bom Você luta Você se esforça para alcançar Não é assim Não vem dessa forma Desconfie Quando a coisa Quando a coisa Vem muito rápido E fácil Nas tuas mãos Porque tudo que vem fácil Vai fácil Tudo que vem fácil Vai fácil Testemunho filha Vem aqui para perto Tudo que vem fácil Vai fácil Eu prefiro Pagar o preço Eu prefiro Pagar o preço Porque o que Deus vai fazer Vai ser efetivo A porta que Deus abrir Ninguém vai fechar Pode ter certeza Fala filha Sim Aleluia Oh Deus Está repreendido E ele estava entre a vida e a morte E Deus foi lá E tocou na vida dele Ele vai ser um servo de Deus Minha irmã Deus tem planos na vida dele A vida dele é preciosa para o Senhor Por isso que o inimigo coloca essas coisas na cabeça dele Na vida dele Mas Deus vai dar sentido à vida dele Porque são essas pessoas Que quando Deus toca, transforma essas pessoas São verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor E tem jeito Tem jeito Tem jeito Tem solução Eu estarei em oração todos os dias por ele E Deus vai fazer o milagre E Deus vai fazer a mudança Eu tenho certeza disso Em nome de Jesus Eu quero falar com você Que está pensando em dar cabo da própria vida Não faça isso Deus tem uma história linda e maravilhosa Escrevendo sobre você Deus tem um futuro brilhante para você Deus tem Acredita Confia Porque Deus vai fazer Deus tirou o filho da Marlene Medeiros Da sepultura Estava entre a vida e a morte no hospital Porque tentou contra a própria vida Mas Deus vai transformá-lo E ele vai viver muito para exaltar e glorificar o nome do Senhor Pode ter certeza disso Porque Deus é fiel Levanta a cabeça Deus vai curar as suas dores O seu sofrimento A sua angústia Tem jeito Tem solução Fica pensando que não tem jeito não Tem jeito sim Esse mundo O planeta em que nós vivemos Era sem forma e vazio E havia trevas Na face do abismo Mas o espírito do Senhor Pairava Por sobre as alas E Deus começou A mudar Ele disse Haja luz E houve luz E ele foi mudando Ele foi recriando Ele foi moldando Ele foi enchendo de vida E foi dando forma Ao planeta em que vivemos Assim ele está fazendo Na tua vida Cada dia Que você ouve Que você participa desta live Ele vai mudando O teu coração Tua vida Eu não sei se você Está percebendo isso Se você está percebendo Coloca nos comentários Bispo Eu estou mudando Meu coração está mudando Desde quando Eu lhe conheci Desde quando Eu conheci as lives Minha vida tem mudado Aos poucos Mas está mudando Aline Testemunho Ontem Eu e minha filha Estávamos com dores Nas costas Passei o azeite Para a honra E glória do Senhor Passou todas as dores Glória a Deus Glória a Deus Está vendo? Obra de Deus É isso Quando eu falo assim Ajude esta obra Obra de Deus Não é uma denominação Obra de Deus É ajudar ao próximo Obra do Senhor É você levantar o caído Orar pelo sofrido Apoiar aquele que Que já está a ponto De fazer uma besteira Isso se chama Obra de Deus Obra do Senhor E é isso que Ele Vai fazer na tua vida Deus tem uma grande obra Para realizar na sua vida Eu creio Se eu não acreditasse Eu não estaria aqui Falando com você Se eu não cresse Eu não estaria aqui Deus me colocou No teu caminho Para isso Um testemunho Eu Me desculpe Eu não recordo O nome dele Mas um testemunho Maravilhoso Anteontem Eu passei E ele disse Para mim Ele disse no testemunho Você Você que estava Anteontem Você ouviu o áudio Ele Estava no fundo do poço E ele Ali Tentando Tentando esfairecer Vendo as redes sociais Vi um vídeo meu E ele disse Parecia que você Estava me aconselhando Estava do meu lado Me aconselhando A não fazer uma besteira A levantar a cabeça Isso é obra do Senhor É só Deus que pode fazer Só Deus que pode acalmar O nosso coração Em meio a tantas coisas ruins Que acontecem Em meio a tanto ataque espiritual Só Deus pode acalmar A nossa vida Em meio A tanta injustiça A tantas dificuldades Há tanta ingratidão Só Deus E ele está aí com você Eu tenho certeza Que ele está aí com você Cuidando desta ferida Que dói Que te machuca Que te maltrata A Vera Está dando um testemunho O Senhor me abençoou Com auxílio inesperado Chegou No meu correio Glória a Deus Minha irmã Eu sabia E sei Que vai chegar Nas tuas mãos Muitas coisas boas Está vendo Vai chegar Na sua mão O milagre E a bênção Vai chegar Na tua mão Aquilo que você deseja Eu creio Declaro E determino Outro testemunho Deus está restaurando O meu casamento Fiz o propósito Das mãos E o azeite ungido E estamos conversando Mas creio Na minha vitória Glória a Deus TV Gamer Coloque seu nome Minha irmã Nome de Jesus Outro testemunho Testemunho Eu fui curada De várias doenças Marlene Marlene Medeiros Já está com a gente Há muito tempo Eu fui curada De várias doenças Desenganada Pela medicina Glória a Deus Minha irmã Sua fé é muito grande Que Deus abençoe A sua vida Mas é chuva De bênção Gente É chuva De bênção Deus tem muita coisa Boa para fazer Na tua vida Deus vai quebrar Aquele coração De pedra Deus vai mudar A tua história Por isso que você Não pode Desistir Desanimar Desacreditar Mas eu sei Que as vezes O inimigo Bombardeia Tua mente Com pensamentos Ruins É por isso que você Precisa de auxílio De ajuda É por isso que você Tem que estar aqui Comigo Na nossa live Ouvindo a palavra Recebendo A oração É muito importante Fala filha Sim Aleluia Eita Deus maravilhoso Estava com cisto Nos seios Os cistos Simplesmente Desapareceram Ela falou Cisto ou cistos Então eram Mais de um E através Da água Ungida Através Das orações Eles Desapareceram Isso é obra De Deus Isso é o poder De Deus Assim vai acontecer Na tua vida Se você Crer E não Desanimar Porque Deus É contigo Qual o nome Dela filha Qual o nome Passou aí Susana Cristina Testemunho Minha vida mudou Muita gratidão Bispo Susana Glória a Deus Minha irmã Glória a Deus Rita Salete Que Deus abençoe Minha irmã Glória a Deus Testemunho Da Maria Gonçalves Bispo Ontem Deus Me abençoou Eu fiz a inscrição Na universidade Em pós-graduação Em gestão Financeira Eita Deus Maravilhoso Deus é bom O tempo todo Minha irmã Glória a Deus Deus vai fazer Muito mais Na sua vida Olha o bombardeio De vitórias De bênçãos Olha a chuva De bênçãos O próximo testemunho Será o seu O próximo depoimento O próximo testemunho Vai ser o seu Eu creio Eu declaro isso Eu determino isso Pela fé Deus é fiel E vai mudar A tua história E vai mudar A tua vida Mas Volto ao que Eu estava falando Você precisa De ajuda espiritual Você precisa De apoio espiritual E nós estamos aqui Para te apoiar O bom da live É que A live Não faz O que a televisão Faz A televisão Distancia A gente A live A gente nos aproxima Porque é como Se fosse um diálogo Você está falando Eu estou Eu estou falando E você está mandando mensagens Fala filha Sim Glória a Deus Eita Deus maravilhoso Testemunho da Francisca Depois de cinco meses O coração de pedra Me viu Sorriu Para mim Me deu tchau Ficou olhando Ficou olhando Pelo retrovisor É o começo É o começo Minha irmã É o sinal de Deus Deus está quebrando Corações A Yara Testemunho A minha futura Nora Ontem Tentou Dar cabo da própria vida Mas Deus Impediu ela Tomou três Três É É Classes de remédio Está repreendido Mas nada de ruim Aconteceu Glória a Deus E não vai acontecer Deus vai Meu irmão Minha irmã Deus vai quebrar Deus vai desfazer Deus vai repreender Esse espírito de morte Que fica na cabeça Da pessoa Tentando convencê-la Porque o inimigo Entenda uma coisa Meus irmãos Eu já vou entrar na palavra Entenda uma coisa O inimigo Ele não pode Te obrigar a nada Ele não tem essa força Para te obrigar Uma vez o rapaz disse Ah bispo O mal me fez beber Eu falei Não O mal te sugeriu Mas ele não te amarrou Não colocou a bebida Na tua boca Forçado Não O mal sugeriu Ele não pode Te obrigar Mas ele pode Sugerir Ele pode Te convencer Que não tem mais jeito De quem filha? Da Rose Da Rose Pode falar Tá repreendido Glória a Deus Tá vendo? Rose Que Deus abençoe Isso é obra de Deus No teu coração E digo pra você Deus tem uma obra Muito grande Na tua vida Não desanime Não desista Deus tem muita coisa Pra fazer Pode ter certeza Olha a chuva De bem Mais testemunho? Sim Pode falar filha É no meu ou no seu? Veja aí Deixa eu ver Se eu acho aqui Pode mandar o seu testemunho Já deixa a sua Bíblia aberta Em Daniel 5 Eu quero entregar uma palavra E quero falar sobre a inveja Novamente eu quero falar Sobre a inveja Abrir o seu entendimento Seus olhos Para você entender Entender Que a inveja existe Atrapalha E amarra a vida de uma pessoa Por isso que você tem que estar firme Na campanha Por isso que você Tem que estar firme Forte Na campanha Buscando o Senhor Porque só assim A gente se fortalece Como é que você vai se fortalecer sozinha? Como é que você vai se fortalecer Tentando resolver E ficar de pé Com as próprias forças? Não Todos nós precisamos de ajuda Todos nós Em um momento da nossa vida Precisamos de auxílio O que seria eu sem Deus E sem você? Eu estaria falando com quem? Com ninguém Eu preciso de você Assim como você Precisa da gente De Deus em primeiro lugar Que todos nós dependemos Mas um precisa do outro E nós estamos aqui Para te ajudar Para te orientar Para mostrar o caminho Para você A luz da Bíblia E eu sei Que a tua vida vai mudar Porque um dia Porque um dia a minha vida mudou E a sua vai mudar Eu não estou falando O que eu li Ou o que eu ouvi falar Eu estou falando O que eu vivo O que eu vivi Eu falo o que eu prego E prego o que falo E aliás Eu prego o que eu vivo E vivo o que eu prego Falo Falo Sempre vou falar O que eu vivo E vou viver o que eu prego O que eu falo Para você Aqui Nós não Não lemos roteiro Não Ou não imitamos ninguém Tem hora que eu entro aqui Sem saber exatamente O que eu vou falar Eu só oro ao Senhor E sigo em frente Deus me dá Deus Deus usa a minha voz A minha boca A minha voz Para alcançar o seu coração Porque eu quero ser boca de Deus Na tua vida Pode ter certeza disso Em nome do Senhor Jesus Não desanime Deus é contigo E tem um plano maravilhoso Para você Deixa eu pegar aqui É testemunho da Eliane Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ela está super bem Está muito feliz Eu também estou feliz Porque graças a Deus Não deu nada Nos exames dela Glória a Deus Eu sempre mandei Ela Mandava ela colocar O óleo Ou o azeite Deus é fiel Deus é fiel Na hora da oração Ela está fazendo E só tenho que agradecer Só tenho que agradecer mesmo A Deus Glória a Deus Eliana Deus é fiel E vai mudar E transformar A tua vida Sim Pode falar Filha Sim Sim O coração De pedra Veio hoje E siga em frente A Deus Estar na live Junto Junto com ela Qual o nome dela? Sandra Deus abençoe Um abraço A pessoa que você ama Que Deus abençoe E Deus O que Deus une Ninguém vai separar Ninguém vai separar Eu tenho certeza Que o Senhor Foi o Senhor Que uniu vocês E vocês serão felizes Em nome de Jesus Eu quero entregar Esta palavra Ao seu coração Abra a sua Bíblia Em Daniel 6 Eu até comentei ontem Daniel 6 Capítulo 6 Abra aí a sua Bíblia Deixa aí aberta Que eu quero entregar Esta palavra Ao seu coração Senhor Deus e Pai Que o Senhor Abençoe esta palavra E fale conosco Senhor Que eu seja a boca de Deus Na vida desta pessoa Que eu seja a boca de Deus Na vida daqueles Que me acompanham Pelo Instagram Pelo Youtube Pelo TikTok Senhor Eu tenho certeza Que onde chegar A minha voz Vai estar chegando O teu poder Neste coração Tão aflito Tão abatido Senhor Repreendo o espírito De inveja Hoje é a quarta Oração Que o Senhor Repreenda Senhor Toda inveja Todo mal Eu te peço Declaro E determino Em nome de Jesus Amém Olha o que diz A palavra do nosso Deus Receba de Deus Esta palavra Diz assim Pareceu bem A Dário Constituir sobre o reino A cento e vinte sátrapas Que estivessem por todo o reino E sobre eles E sobre eles Três presidentes Dos quais Daniel Era um Aos quais Estes sátrapas Descem conta Para que o rei Não sofresse dano Então o mesmo Daniel Se distinguiu Destes presidentes E sátrapas Porque nele Havia Um espírito Excelente E o rei Pensava Em estabelecê-lo Sobre todo o reino Olha Olha que coisa interessante Gente A pessoa do mal E a pessoa Que não tem Objetivo Na vida Ninguém inveja Ninguém inveja Você sabe Quando começaram A invejar Daniel Quando Daniel Começou a se destacar Quando Daniel Começou a se destacar Diante de um monte De gente O rei Contratou Uma comitiva Para que andasse Pelo reino E resolvesse Os problemas Do reino Dele E que fosse Os olhos E os ouvidos Do rei Dário E Daniel Que era um homem Honesto Capaz Diz a Bíblia Que era espírito Excelente A pessoa que tem Espírito excelente É uma pessoa Para frente No bom sentido É uma pessoa Que não leva Problemas Mas leva Soluções Daniel Se destacava Porque era um homem Honesto Era um homem Que 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 não aceitava Fracassos E derrotas Ele procurava Dar o seu melhor Fazer o seu melhor Tem muita gente Que está me acompanhando Agora nesta live Que tem um espírito Excelente E por isso Estão armando Contra você Não estão armando Contra você Porque te odeiam Estão armando Contra você Porque tem inveja De você Porque quando Alguém te odeia O ódio Dá pra ver Pelo olhar A inveja É pior Do que o ódio É pior Do que o rancor Porque a inveja Fica escondida Você não sabe Da onde vem Você não sabe Vem da onde A gente menos esperar E das pessoas Mais próximas Da gente É que vem a inveja E quando eles Ficaram sabendo Aqueles homens Ficaram sabendo Que o rei Estava pensando Em promover Daniel Quando eles Ficaram sabendo Que o rei Estava pensando Em estabelecer Daniel Como cabeça Dentre todos eles Eles ficaram Revoltados Irritados Irados E sabe o que Que eles fizeram Se reuniram Se reuniram Contra Daniel Se reuniram Para tramar Contra Daniel E começaram A ver uma forma De acusar Daniel Eu não vou ler Tudo porque É extenso A leitura Mas depois Você lê Em casa Aliás Você já está Em casa Depois você Leia Tire um tempinho Veja Como Daniel Foi parar Na cova De leões E eles Procuravam Ocasião Para acusar Daniel Para colocar Daniel Na cadeia Só que Daniel Era reto Era íntegro Daniel Temia Deus Daniel Confiava No Senhor Confiava Em Deus E não Ia aceitar Suborno De ninguém Não Ia se envolver Com coisas Ruins E eles Tentaram De tudo Tentaram De tudo Até Que viram Na fé De Daniel Um motivo Para acusá-lo Então Fizeram Um decreto Que as pessoas Não podiam Orar Por determinado Tempo Não podiam Fazer Petição Nenhuma A nenhum Deus A não ser O rei Aguçaram O orgulho A soberba Do rei Fizeram O rei Assinar E o rei Assinou Esse decreto E eles Começaram A perseguir A contar A seguir Os passos De Daniel Se você não sabe Tem gente Querendo achar Uma falha Sua Tem um invejoso Procurando Um erro Seu Para encher A cabeça Da pessoa Amada Você sabe O que Deus Me fala Agora Você sabe O que Deus Me mostra Claramente Agora Que tem alguém Que está vendo Esta live Está sofrendo Muito Demais Na vida Amorosa Que de repente A pessoa Que você ama Mudou Com você Vocês brigaram E ele te deixou E você Até hoje Não sabe Não sabe Por que Vocês se separaram Ou até sabe Desconfia Alguém Encheu a cabeça Desta pessoa Você pode ter certeza Que tem alguém Por trás Desta separação Tem uma pessoa Invejosa Que encheu A cabeça Que colocou Minhocas Colocou Coisas Na cabeça Encheu A cabeça Dele Por isso Que ele ficou Do jeito Que ficou Eles procuravam Ocasião Para condenar Daniel E até que acharam Porque Daniel Orava três vezes Ao dia Ele não Abria A mão Disso Ele era um Homem de oração Era um Homem de muita fé E pegaram E pegaram Ele orando Pegaram Ele orando E arrastaram Ele até o rei E disseram Aí rei Ele desobedeceu O decreto O decreto Que o senhor Assinou E se você Voltar atrás Na sua palavra Você deixa De ser rei E ele assinou O decreto Que aquele Que desobedecesse Seria lançado Na cova De leões E assim aconteceu Daniel Foi lançado Na cova De leões Inocente Sem ter feito Nada Por inveja Pura Inveja Porque Daniel Tinha um espírito Excelente Você está Sofrendo Não é porque Você deve Não é porque Você fez O mal A alguém Porque você Não deu Motivos Mas tem Gente invejosa Por trás Disso Tem gente Invejosa Que não quer Ver O seu Bem Que não Quer ver Você ir Pra frente Que não Quer ver Tua vida Mudar Não quer Ver a tua Felicidade Que se incomoda Com a sua Felicidade Que se incomoda Quando você Está feliz E pegaram Daniel E jogaram Na cova Aí o rei Foi dormir Ainda colocaram Uma pedra Viu Em cima O rei Foi dormir Não conseguiu Dormir Porque Deus Tirou o sono Daquele homem Deus tirou o sono Porque ele Porque ele fez Uma injustiça Daniel Daniel foi Dormir Aliás O rei Foi dormir Não conseguiu Dormir Pela manhã Ele foi Mandou tirar A pedra E gritou Daniel Será que você Está vivo E sem querer Sem querer Sem querer Querendo Ele olhou Para o buraco Onde foi lançado Daniel E ele esperava Ver o corpo De Daniel Nem o corpo Os ossos Porque os leões Estavam famintos Uma patada De um leão É capaz De arrancar A cabeça De uma pessoa Ele esperava Ver ali O corpo Perna De um lado Braço Do outro E quando ele Olhou Para a surpresa Dele Chega Me arrepia Gente Quando ele Olhou Ele viu Daniel De joelhos Clamando Ao senhor E os leões Deitados Aos seus pés Como se fossem Gatinhos Domésticos Porque o anjo Do senhor Veio E tapou A boca Dos leões Eu quero dizer Para você Te jogaram Numa cova Te injustiçaram Você está Sofrendo Por inveja Mas o céu Está mandando Providência Para você O céu Está vindo Em providência Para tua Vida Porque Viu pureza E inocência No teu coração Porque Viu Que você Foi vítima De tramas De gente Invejosa Gente Infeliz Que não Quer ver A tua Felicidade O rei Olhou E viu Aquela Situa Quase Caiu Para trás Tirou Daniel Daquela Situa Sabe O que Que o rei Fez Depois Disso Você sabe Eu vou dizer Para você Para a gente Entrar em oração Eu estou resumindo Gente Essa história Tão linda De Daniel É muito Forte Estou resumindo Mas depois Você leia O rei Tirou Daniel Daquela Situação E mandou Chamar Todos Os Invejosos Todos Os Acusadores De Daniel E o rei Disse Agora é a Vez De vocês Daniel Saiu Ileso E vocês Vão Sair Porque Todos Vocês Serão Lançados Na Cova De Leões Desculpa Gente Minha garganta Tá Cansada Hoje O tempo Tá muito Seco O Gama Foi Foi O Setor A cidade Onde Foi A mais Seca Esses dias Do Brasil Então Tá muito Seco Desculpe O rei Mandou Chamar Os Invejosos E lançou Os Invejosos Na cova Lançou Todos Eles Você Sabe O que Aconteceu Antes Quando eles Chegavam Ali na A beira Da cova Os leões Já pulavam Agarravam Eles E despedaçavam Eles Todos Morreram Da forma Que eles Desejaram Que Daniel Morresse Você sabe O que Deus me Mostra Através Desta Palavra Que tudo Aquilo Que estão Fazendo Contra Você Vai Bater E vai Voltar Para A pessoa Acalma Teu Coração Acalma O teu Coração Porque Esse Trabalho De Feitiçaria Essa Maldade Que estão Fazendo Contra A tua Vida Contra Você Trazendo Dor E Sofrimento Vai Se Voltar Para Quem Mandou Vai 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 Voltar Para Quem Mandou E Tudo Que Ela Está Desejando Para Você Vai Acontecer Com Ela Não Que A gente Queira Mas Isso Se Chama Justiça Isso Se Chama Justiça Eles Quiseram Que Daniel Morresse Naquela Cova Eles Queriam Ver A Destruição De Daniel E Deus Livrou Deus Livrou Porque Viu A Honestidade E A Sinceridade Dele Agora Não Houve Quem Livrasse Esses Homens Maus Da Cova Dos Leões Acalma Esse Coração Porque Os Céus Estão Se Abrindo E A Providência Do Senhor Está Chegando Na Tua Vida A Providência De Deus Está Chegando Porque Deus Não O Nosso Deus Não Envelheceu O Deus Que Livrou Daniel É O Deus Que Vai Te Livrar O Deus Que Salvou Daniel Daquela Situação Que Não Tinha Jeito É O Deus Que Vai Te Livrar E Aqueles Que Te Jogaram Nessa Situação Vão Pagar O Preço Aquele Que Te Jogou Na Cova Vai Pagar O Preço Pode Ter Certeza Porque O Nosso Deus Não Falha E Ele Não Vai Falhar Com Você Pode Ter Certeza Disso Essa Inveja Esse Olho Grande Esse Mal Vai Cair Vai Cair E Vai Ficar Provado Que O Senhor É Deus Porque Você Está De Baixo De Oração Não Se Esqueça Disso Não Se Esqueça Desse Exemplo Não Se Esqueça Do Que Deus Fez No Passado Porque Ele É O Mesmo De Ontem De Hoje E Será Para Todo Sempre Esse É O Deus Que Eu Confio Eu Fico Imaginando O Rei Olhando Para Aquela Cova E Vendo Daniel De Joelhos Exaltando O Nome Do Senhor De Mãos Estendidas E Orando E Vendo Aqueles Animais Ferozes Vendo Aqueles Animais Famintos Babando Olhando Para Daniel Sem Forças Para Atacar Daniel O Senhor Manda Te Dizer Que Esses Leões Esses Que Estão Tentando Te Prejudicar Não Terão Forças Para Isso Não Terão Forças Para Te Prejudicar Não Terão Forças Para Te Destruir Porque Deus Está Quebrando As Forças Dele Pode Ter Certeza Aleluias Nosso Deus É Maravilhoso Vamos Orar Vamos Falar Com Deus Tem Gente Se Emocionando Porque Se Sente Na Cova De Leões Tem Alguém Que Está Me Vendo Agora Emocionada Porque Porque Está Se Sentindo Dentro Dessa Cova Que Te Jogaram Que Te Injustiçaram Mas O Deus De Livramento Está Entrando Em Providência Na Tua Vida Aleluias Prepare Seu copo Com Água O Meu Está Aqui O Meu Está Aqui Prepara O Azeite Se Você Está Pela Primeira Vez Na Live Vá Na Cozinha Vá Na Cozinha Pega Azeite Pega Óleo Se Não Tem Azeite Pega Óleo Eu Quero Abençoar Eu Quero Consagrar Porque Eu Tenho Certeza Que Deus Vai Te Visitar Agora O Deus Da Providência O Deus Do Livramento Vai Te Visitar Vai Te Proteger E Te Guardar Ó Deus Amado E Querido Nós Estamos Aqui Diante Do Senhor E Eu Estou Aqui Meu Deus Com Esta Coluna De Oração Pai E Te Peço Que O Senhor Faça Chegar Na Mão Desta Pessoa Tudo Aquilo Que Ela Deseja Está Aqui Meu Deus A Foto Da Palma Da Mão Desta Pessoa E Eu Creio Meu Deus Que O Senhor Está Entregando Na Mão Desta Pessoa Tudo Aquilo Que Ela Quer E Todo Mal E Toda Maldição E Tudo Que Não Presta Comece Agora A Ser Arrancado Comece Agora Ser Desfeito Esse Espírito De Inveja Esse Espírito De Olho Grande Esse Espírito Maligno Que Está Alojado Que Está Incubado Que Está Escondido Que Comece Agora A Ser Arrancado Que Comece Agora A Ser Desfeito Sai Desta Vida Agora Sai Deste Corpo Agora Em Nome Do Senhor Jesus Eu Estou Te Ordenando Eu Estou Te Mandando O Trabalho Que Foi Arriado Para Matar Para Destruir Esta Pessoa Sai Desta Vida Agora Coisa Ruim Sai Desta Vida Agora Espírito Imundo Eu Estou Te Ordenando Eu Estou Te Mandando Você Tem Que Abandonar Esta Vida O Trabalho Que Foi Feito Na Mata Virgem Na Cachoeira O Trabalho Que Foi Feito No Roncó O Trabalho Que Foi Feito Na Mata O Trabalho Que Foi Feito Na Encruzilhada Para Destruir Este Casamento Este Relacionamento Para Colocar Esta Pessoa Em cima De Uma Cama Doente O Espírito Da Morte Que Está Tentando Convencer Esta Pessoa Que Para Ela Não Tem Jeito Que Está Tentando Convencer Esta Pessoa Dar Cabo Da Própria Vida Meu Deus Visita Essa Pessoa Agora Visita Agora Ele Está Por Trás Desta Pessoa Ele Está Com Uma Sombra Sobre Esta Pessoa Ela Sente A Presença Deste Mal Porque A Todo Momento Quando Ela Entra Neste Quarto Ela Sente Vontade De Dar Cabo Da Própria Vida Mas O Senhor É Deus O Senhor Está Livrando O Senhor Está Livrando O Senhor Está Curando Libertando E Transformando E Essa Obra Do Mal E Essa Força Do Mal Começa Agora A Ser Quebrada Começa Agora A Ser Desfeita Em Nome Do Senhor Jesus Sai Desta Vida Coisa Ruim Sai Desta Vida Coisa Ruim Sai Dos Caminhos Dela Sai Da Vida Dela Espírito Imundo Sai Da Vida Dela Espírito Maligno Meu Deus Passa Com Teu Poder E Vai Quebrando Todo Mal Passa Com Teu Poder E Vai Desfazendo Toda Obra Do Mal E Vai Arrancando Toda Força Do Mal Em Nome Do Senhor Jesus Sai Daí Sai Daí Em Nome De Jesus Estenda A Mão Para Minha Mão Está Forte Gente Deus Está Agora Tocando Na Tua Vida Receba Estenda A Mão Para Minha Mão Mentalize Agora Aquilo Que Você Quer Que Chegue Na Mentalize Aquilo Que Você Deseja Que Venha Chegar Na Tua Mão Porque Vai Chegar E Nada Vai Poder Impedir Porque Deus Está Quebrando A Inveja Porque Deus Está Desfazendo A Inveja Porque O Senhor Está Desfazendo Toda A Obra Do Mal Receba O Poder De Deus Na Tua Vida Receba O Poder De Deus Mentalize Aquilo Que Você Quer Que Chegue Na Tua Mão Porque Vai Chegar Agora Coloque A Mão No Coração Ou No Local Da Dor E Deixa Eu Orar Por Você Rezar Por Você Clamar Por Você Senhor Passa Do Alto Da Cabeça A Planta Dos Pés Desta Pessoa Vai Passando Com Teu Poder Senhor E Vai Quebrando Essa Maldição E Vai Desfazendo Essa Obra Do Mal Esse Espírito Opressor Esse Mal Síndrome Do Pânico Esse Mal Que Está Destruindo Que Está Amarrando Que Está Quebrando Tudo Fazendo Com Que Tudo Se Quebre Dentro De Casa Esse Mal Que Está Trazendo Enfermidades Doenças Ela Se Cura De Uma E Aparece Outra É Muita Enfermidade Até As Crianças Desta Casa Estão Sendo Atingidas Porque A Inveja O Invejoso Entra Nesta Casa E Quando Invejoso Entra Nesta Casa A Casa Fica Pesada As Crianças Adoecem Até As Plantas Murcham Por Conta Da Inveja Por Conta Do Olho Grande Ela Não Pode Comprar Nada Até Uma Roupa Que Ela Compra A Roupa Rasga Mancha Por Conta Da Inveja Por Conta Do Invejoso Ela Comprou Um Carro O Carro Bateu Ela Comprou A Moto A moto Foi Roubada Por Causa Da Inveja Meu Deus Quebra Essa Maldição Agora Quebra Essa Maldição Agora Desfaça Essa Maldição Agora Essa Pessoa Espera O mal Mas Não Vai Ver O mal Acontecer Quebra Senhor Todo Laço Eu vejo Um Laço Alguém Está Armando Um Laço Lá No Seu Trabalho Mas O Senhor Está Desfazendo Alguém Da Tua Vizinhança Está Armando Um Laço Eu vejo Um Laço Eu vejo Filho De Alguém Dentro De Um Laço Ele Foi Ameaçado Mas O Senhor Quebra Esse Laço O Senhor Desfaz Esse Laço O Senhor Me Mostra Laços Sendo Cortados O Senhor Me Mostra Laços Sendo Desfeitos Armadilha Sendo Desfeita Meu Deus Meu Pai Meu Senhor Eu Sei Que O Senhor Está Aqui E Sei Que O Senhor Vida Então Vai Passando Do Alto Da Cabeça A Planta Dos Pés E Vai Queimando Queimando Todo Mal E Em nome Do Senhor Jesus Pra Nunca Mais Voltar Passe A Mão Por Todo O Corpo Com Fé E Diga Saia E Diga Saia E Diga Saia Pra Nunca Mais Voltar Respira Fundo Respira Fundo E Deixa Deus Tocar Na Tua Vida Porque Ele Está Aqui Agora Eu Quero Orar Pelo Coração De Pedra Eu Quero Pedir A Deus Pelo Seu Relacionamento Pelo Seu Coração Pelo Fortalecimento Da Tua Vida Mande Mande Nome Ou A Inicial Do Nome Dele Pro Meu Pros Comentários Ou Whatsapp Pra Onde Você Achar Melhor Mande O Nome Mande A Inicial Manda A Sua Inicial O Seu Nome O Nome Da Pessoa Que Você Ama E Na Medida Do Possível Eu Vou Estar Falando Agora Aqui Na Oração Porque Eu Vou Orar Agora Vou Clamar Agora Pelo Coração De Pedra E O Senhor Vai Visitá-lo O Senhor Vai Mudá-lo Ó Deus Amado E Querido Só O Senhor Pra Mudar Senhor Só O Senhor Pra Transformar Ó Deus Vem Com Teu Poder Agora E Quebra Aquele Coração De Pedra Encheram A Cabeça Dele Por Inveja Porque Não Aceitam A Felicidade Deste Casal Mas O Senhor Está Quebrando Agora O Senhor Está Visitando A Cleide E O Neto O José Lázaro A Marta O Senhor Está Visitando Rony A Luzia O Senhor Está Visitando A Leide E O Fábio Visita Meu Deus Quebra O Orgulho Quebra Meu Pai O Senhor Está Visitando Rubem A Genia Solange A Cirlei O Eliseu Adora O José O Senhor Está Visitando Anderson Alaís O Senhor Está Visitando Reinaldo O Senhor Está Visitando Marcelo A Elaine A Amanda O Pedro A Nádia O Davi O Senhor Está Visitando Fabiano E A Sônia A Alaine E O Marcelo O Senhor Está Visitando Evaldo O Everaldo A Amanda O Pedro A Susana O Senhor Está Visitando Agora Em nome De Jesus Está Quebrando Agora Este Coração De Pedra Oh Deus Quebra Essa Inveja Maldita Senhor Que Separou Esse Casal Eles Eram Tão Felizes Essa Mulher Fazia Tantos Planos Meu Deus E Hoje Ela Vive Triste Deprimida Porque Está Longe Da Pessoa Que Ela Tanto Ama Que Ela Se Dedicou Que Ela Sonhou Que Ela Foi Feliz Não É Justo Meu Deus Não É Justo Meu Pai Ouça A Oração Desta Mulher Ouça A Oração Deste Homem Ouça A Oração Desta Pessoa Meu Deus Que Clama Com 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 Que Chora Com 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 Oh Deus O Senhor Disse Onde Há duas Ou mais Pessoas Reunidas No Seu Nome O Senhor Estaria Presente Eu Sei Eu Sei Que O Senhor Está Aqui Eu Sei Que O Anjo Da Providência Que O Anjo Do Livramento Está Agora Indo De Encontro A Este Coração A Esta Vida Faz O Milagre Pai Faz A Mudança Meu Deus Tira Toda Inveja Corta Todo Mal Todo Laço Do Mal E Faz O Milagre Da Paz Para Este Coração Tão Atribulado O Senhor Me Mostra Alguém Que Já Não Dorme Direito Há Muitos Dias Já Não Se Alimenta Direito A Vida É Só Chorar Só Chorar Chora Dia E Noite E Os Momentos Mais Difíceis É Quando Chega A Noite Quando Ela Deita A Cabeça No Travesseiro Oh Deus E Ela Fica Revirando De Um Lado Para O Outro A Mente Acelerada Só Pensando Como Vai Sair Dessa Situação Como Vai Trazer A Pessoa Amada De Volta Da Calma Da Paz A Este Coração Porque Hoje Quando Ela Deitar A Cabeça No Travesseiro Ela Vai Dormir Pai E Amanhã Vai Acordar Renovado Está Determinado Pela Fé Eu Creio Declaro E Determino Em nome De Jesus Eu Abençoo Este Azeite Pai Que Este Azeite Seja A Benção Nesta Vida E Tudo Que Ela Ungir Que Ela Abençoar Com Este Azeite Seja Ungido Deus Seja Consagrado Pai Tudo Que Ela Ungir Meu Pai Que Seja Abençoado Seja Foto Seja Peça De Roupa Seja Os Cantos Da Casa A Cama A Geladeira O Fogão Seja O Que Ela Ungir Será Abençoado E Ela Vai Ungir O Alto Da Cabeça E Quando A Pessoa Amada Olhar Para Ela Meu Deus Que O Amor Seja Renovado Que O Amor Venha Ser Despertado Eu Declaro E Determino Unja Sua Cabeça E Unja Suas Mãos Unja Suas Mãos Esfregue Uma Mão Na Outra Faça Isso E Diga Vai Chegar Nas Minhas Mãos A Minha Vitória Pode Pode Declarar Porque A Palavra Tem Poder E Você Está Debaixo De Unção Agora Diga Vai Chegar Nas Minhas Mãos A Minha Vitória Diga Vai Chegar Na Minha Mão A Minha Benção Vai Chegar E Pense Naquilo Que Você Deseja Diga Vai Chegar Vai Chegar Em Nome De Jesus Toma Posse E Creia Abençoe Também O Copo Com Água Pai Que Esta Água Seja Um Santo Remédio Para Trazer Cura E Libertação Para Esta Vida E Quando Esta Pessoa Beber Desta Água Que O Milagre Aconteça Que Ela Sinta A Paz Do Senhor Que Vem De Ti Que Ela Sinta Força Se Ela Tem Vício Que Ela Sinta Nojo Do Vício Repúdio Que Ela Tome Nojo Ânsia Deste Vício E Abençoe Senhor Com Teu Poder Com A Tua Unção Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo E Se Você Crê Diga Amém E Graças A Deus Beba Da Água Receba A Sua Bênção Receba A Sua Vitória E Saiba Que Este Irmão Que Vos Fala Bispo William Estará Sempre Orando Por Você Porque A Sua Luta É A Minha Luta Acalma Teu Coração Porque Tudo Tudo Vai Dar Certo Acalma Teu Coração Porque Até Aquilo Que Aparentemente Ia Dar Errado Vai Dar Certo Pode Ter Certeza Disso Em nome Do Senhor Jesus O Senhor Tocou Hoje Agora Em 33 Pessoas Que Que Vão De Todo Coração Ofertar Eu Sempre Peço Oferta No Final Porque Você Precisa De Oração E A Gente Não Cobra Oração Primeiro Eu Oro Por Você E Se Você Sentir No Coração Você Vai Me Ajudar Você Vai Ajudar Esta Obra Você Vai Ajudar Este Ministério Com Todo Seu Coração E Deus Escolheu Dentre Tantas 33 Que Vão Hoje Ofertar Hoje Você Vai Dizimar Ou Ofertar Nesta Obra De Todo Seu Coração Qual Oferta Bispo Aquilo Que Deus Falar Com Você Aquilo Que Deus Tocar No Seu Coração Tire A foto Da palma Da mão Você Que Ainda Não Mandou E Quer Entrar Nesta Campanha Tira A foto Manda Para Mim E Ajude Esta Obra O Senhor Vai Fazer Um Milagre Especial Na Tua Vida Eu Tenho Certeza E Nada Absolutamente Vai Faltar Eu Estou Fixando Aqui O Meu Whatsapp Principal No Instagram Para Você Me Chamar Se Assim Você Quiser E Se Assim Você Sentir No Seu Coração 33 Pessoas Que Vão Receber Uma Benção Toda Especial Ainda Esta Semana Eu Creio Eu Creio E Você Vai Ofertar Não Importa O Valor Faça Isso Me Chame No Whatsapp Tá Bom Amanhã Voltaremos As Nove Horas Da Noite Ao Vivo Como Vive O Nosso Deus Conte Com Com Sua Participação E Conte Você Sabe Que Você Sempre Vai Poder Contar Com Este Irmão Com Este Amigo Que Vos Fala Bispo William Durma Bem E Amanhã Você Vai Acordar Renovada Renovado Creia Nisso E Toma Posse Deus Abençoe Fica Na Paz Meu Povo Do Tik Tok Que Deus Abençoe A Sua Vida Em Nome De Jesus Fica Na Paz Em Nome Do Senhor Fica Na Paz Meu Povo Do Youtube A Minha Plataforma Principal Que Deus Abençoe A Sua Vida Amanhã Nove Horas Da Noite Deus Abençoe Fica Na Paz